É. Vai, mano, volta. Próximo. Então, Glauco, eu vou pedir aqui, a galera continua mandando o superchat. Não, não, mas aí tá avisado, né? Sim, sim, foi avisado. O Marcelo, o Marcelo sai, o Márcio, falando em dois assuntos que convergem ali. Acho que a imposição da vacinação da C19 para crianças será estendida também para os adultos, inclusive para os servidores públicos, assim como na crise sanitária. Aí o Márcio fala aqui, Renato, caso o governo imponha a vacinação para os servidores, o que pode acontecer com quem se recusar? Ué. É a mesma coisa de quem se recusou durante a pandemia. Ser constrangido e demitido, né? É isso que vai acontecer. Eles vão, inclusive, exigir um monte de vacinação de muitas outras coisas, bicho. Se você não concorda com isso, você tem que começar a pensar bem para onde você vai. No caso do adulto, teve muita gente aí que, inclusive, eu não vou defender isso porque é crime, né? Mas teve muita gente aí pagando sacizeiro, como é que vocês chamam isso no resto do país? Craqueiro aí para se vacinar. Teve craqueiro aí se vacinando centenas de vezes. Teve um cara na Ucrânia lá, que, inclusive, na Croácia, não sei, um desses países aí da Iugoslávia. A Iugoslávia é um excelente exemplo do que vai acontecer com a Rússia se ela não se abrir. O pesadelo da Rússia é virar a Iugoslávia. A Rússia viu a Iugoslávia ser esfacelada, ser transformada em um monte de país, que é o sonho do Ocidente fazer com ela. E é exatamente por isso que ela está respondendo agressivamente ao que ela considera ameaça. Eu não estou dizendo que eles têm razão, mas que é a visão deles. Mas voltando ao exemplo lá, o cara foi acusado de tomar vacina 200 vezes por dinheiro e na hora de entrar no tribunal, não deixaram o cara entrar no tribunal porque ele não tinha comprovante de vacina. O cara não tinha se vacinado, ele se vacinou 200 vezes, né? Tinha que decidir, né? Mas voltando, uma coisa é a realidade material e a outra é a realidade formal. Uma coisa é o que aconteceu na realidade e a outra é o que aconteceu no papel. E a diferença entre essas coisas é muito maior nos países mais corruptos. Agora você botar um sacizeiro para se vacinar é uma coisa, você botar uma criança para se vacinar no lugar da sua é outra, né? Hein? Sem empurrar um negócio que você acha que pode ser potencialmente complicado, hein? Rapaz, se você for colocado numa situação, você está vendo que a ameaça está vindo, comece a pensar seriamente o que você vai fazer, inclusive a opção legal de sair do Brasil. Se você acha que o país vai impor a você coisas que você acha que são aceitáveis de fazer, se pique de país. Nossos ancestrais, nossos ancestrais vieram para cá como? A maioria dos brasileiros, eles vieram para cá porque eles eram ricos e queriam buscar um lugar sem civilização? A maioria dos brasileiros, se não a totalidade, são descendentes de pessoas que fugiram para cá e nós estamos muito melhores aqui do que se nossos ancestrais não tivessem fugido. Como eu falei para o monarque lá, lá na vila dos seus avós, dos seus bisavós, tem quantos cristãos vivos? Provavelmente a zero. Se eles não tivessem fugido, eles teriam sido exterminados, como a maioria dos brasileiros. A gente não veio para cá porque a gente quis, não. A gente veio para cá porque a gente precisou. E talvez essa seja a hora de você fugir. A história da Bíblia, a história inteira da Bíblia, a história do Êxodo, a história de Jesus, do menino Jesus, a história de Elias, são histórias de libertação pela fuga. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E se você não quer ser vacinado, você não quer se vacinar seus filhos, e você não quer cometer crime de botar outra pessoa para se vacinar por você, você tem que começar a pensar sinceramente nisso. É, e só que é o seguinte, né? Não vai ser uma exclusividade do Brasil. É obrigatório em outros lugares. Pois é, mas tem vários países. Vai ter opção, né? Vai ter opções, exatamente. Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal. Só existe paraíso regulatório porque existe inferno regulatório. E quanto maiores os países, menos eles se preocupam em atrair gente. E quanto menores os países, mais eles se preocupam em atrair gente, não é isso? O Uruguai agora, que está com quase 200 mil, 300 mil argentinos lá, com a população menor que Salvador, esses caras vão começar a voltar ou não vão voltar para a Argentina? Quando a Argentina voltar ao normal, essa galera vai voltar para a Argentina ou não vai? Volta. Pois é. E aí? Qual a população que foi nos últimos 30 anos do Uruguai? Quase zero. Está a estrutura toda pronta lá. Um lugar maravilhoso de se viver, né? Sim. Então a dica é o Uruguai. Não, tipo, depende muito. Depende muito. Uma vantagem do Uruguai para quem mora no Brasil é um lugar que você deve visitar de carro, de próximo, não é isso? Um lugar com idioma próximo, um país pequeno. Mas no mundo tem centenas, literalmente centenas de países para você escolher, né? Sim. Depende de onde você tem parente, depende de onde você tem amizade, depende de se você tem mulher, se você tem filho, não é isso? Você gosta de frio, você gosta de calor, você vai manter várias residências ao mesmo tempo ou uma só? Porra, depende de uma série de fatores, né? Ou não? Sim. Agora, essa questão da vacina aí é uma questão também que... Controle social, manipulação, genética, tudo isso. É isso. A tendência nas próximas décadas é o sesame credits. Procure na internet aí, sesame credits. Os créditos sociais vão explodir, meu irmão. O número de informações que os governos vão ter das pessoas vai explodir. A janela de oportunidade da pessoa ter alguma liberdade, ela vai acabar. Porque, inclusive, se você não tiver bitcoin aí de 2, 3, 4 anos, você não vai ter condição financeira de TVPN. Você não vai ter como acessar um tol. Você é náster e você nunca vai ter ouvido falar. Você vai escrever isso lá no Google e não vai aparecer nada, não é isso? Vai aparecer uma plataforma de bandidos e tal, na Dark Web, não é isso? É isso. A janelinha de oportunidade de você preservar alguma... A janelinha para comprar arma passou, não é isso? Agora a janelinha para você comprar bitcoin está passando também. É isso. E aonde acontece isso, cara? Isso o quê? Do cara ter totalmente esse controle na China? É, total e absoluto não existe em lugar nenhum. Inclusive na China existe VPN, existe Toys, existem maneiras do mesmo cara dentro da China acessar tudo e dar um a zero no governo chinês. Inclusive o governo precisa disso, porque o governo chinês, inclusive, tem pessoas que tem que acessar as coisas do exterior, que tem que acessar... A inteligência chinesa não tem que acessar, como é que chama? Instagram, Twitter e tudo mais. Ele precisa também. Inclusive para escrever lá, tem perfis oficiais de governo chinês e tudo mais, nas coisas que eles não permitem que os cidadãos acessem, não é isso? Pois é. Não existe o controle absoluto e totalitário em lugar nenhum. Mas a China já tem regiões que tem mais câmera do que a gente. E lá tem gente com uma zorra, não é isso? Pois é. A tendência é essa. Já aqui agora, nesse ambiente aqui, tem mais câmera do que a gente ou não tem? Tem. Pois é. A maioria dos lugares já tem mais câmera do que a gente, já tem mais câmera do que a gente no seu celular, não é isso? Esse celular não ouve o que a gente está dizendo? Ele não capta o tempo inteiro? Tudo. Pois é. Imagina quando for o Airable. Ele vai saber o que você disse, o que você viu, a sua temperatura, o batimento cardíaco e se duvidar vai ter um pó de dentro de você ainda botando hormônio e tirando, né? Ué, o óculos vai saber o que você está pensando. Mais ou menos. Ele vai ver o que você está... Ele vai ter várias indicações fortíssimas disso. Que é dilatação de pupila, movimento de olho, várias indicações. Inclusive o campo visual maior que o seu. É. Pois é. Quem vai deixar de usar o óculos, se tem realidade aumentada, se eu vou estar conversando com você aqui, pescando tudo aqui na internet, não é isso ou não? Pois é. Vai explodir a produtividade. Quem não adotar isso não vai conseguir trabalhar, manter o nível de competitividade, né? Não tem escolha. O que você não tem escolha? A gente vai... Essas coisas vão ser usadas, são inexoráveis. Vai ter controle de CPF, depois vai ter controle biométrico e vão ter outras maneiras de dar um a zero nisso. Vai ter gente vendendo, vendendo... Comprando em nome dele, vendendo para terceiros em rede mesh. Vai ter pessoas comprando data link direto do exterior e vendendo aqui sem KSI. Vão ter várias alternativas. Agora, para quem tiver Bitcoin. Quem não tiver Bitcoin, velho, não vai ter acesso a nada disso, né? E o crédito social? Já não existe crédito social? Você não viu o cara falando que ele é escravo gold? Que ele estava comendo de tirar a foto? Daqui a pouco vai querer tirar a foto das pregas do cara para ser escravo gold. Tem vários serviços públicos hoje no Brasil. E isso começou com o Bolsonaro, que você só faz se você der um nível altíssimo de submissão de fornecimento dos seus dados, inclusive físicos, não é isso? Lá no meu gov, você não precisa tirar a foto da sua cara, a digital, não sei o quê. Isso é absurdo, velho. As pessoas acham normal. Daqui a pouco vai estar tirando a foto da prega e achando normal, dando para o governo. Outra coisa. Aí você assina o documento digital pelo gov.br. Aí você bota o teu documento lá e fica registrado o seu documento lá. Os seus contratos. Fiz um contrato contigo aqui, fizemos uma negociação. Assinatura digital. Aí eu assino o digital pelo gov.br. É uma comodidade. Isso é uma comodidade. Você está conseguindo um serviço que normalmente é pago, que é um serviço cartorial, incômodo, uma merda, tem fila, não sei o quê lá, de graça. E por isso, foi o que eu falei. As coisas baratas na vida são pagas em dinheiro. É ladrão, puta, que você paga com dinheiro, não é isso? Você paga com moeda. As coisas caras na vida são pagas com honra, com amizade, com privacidade, com seu tempo de vida, não é isso? Você está trocando o dinheiro que você pagava o cartório por informação da sua vida pessoal, não é isso? É. Você está pagando. O governo não existe grátis. Agora você está pagando com suas informações pessoais, não é? E ele deve ter uma política lá que ele pode ter acesso. Não existe grátis. Quando é de graça, o preço é você, não é isso? É. Pois é. Foda. Vai, mano, volta. O nosso camarada aqui, Injector Planet, pergunta aí qual é o ponto em que o pobre pira? Quando a comida acabar ou mais cedo? Talvez a comida nunca acabe. Mesmo com a diluição brutal da moeda, existe ganho de produtividade e da tecnologia e da escala, né? Um país como o Brasil, é possível que nunca haja fome, inclusive se houver uma epidemia que mate um monte de gente, é capaz de não haver fome mesmo, né? Vamos ver, eu não sei. Vários países que eram grandes produtores de alimento passaram fome com décadas de comunismo. A gente vai ter que ver os próximos anos aí. Existem pesos, freios e contrapesos. Tem muitas pessoas que acreditam que se o PT realmente, se esse governo de Lula, esse governo de Lula for comparável ao de Dilma, pode acontecer coisa semelhante. Que os próprios aliados dele, do STF, do Judiciário e tal, podem chegar à conclusão que é melhor pra eles mesmos colocar o vice, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Eu acho muito difícil. O Brasil é um país muito rico. São mais de 20 hectares por cabeça, bicho. E de terra muito produtiva, né? Fora o mar, né? Haver fome no Brasil é muito difícil. Rapaz, os caras têm que se esforçar muito. É, mas... Todo mundo, em tese, o cara pode se picar pra um canto ali e ele mesmo produzir ali. 20 hectares por cabeça é muita terra, né? Hein? É, mas o cara não tem acesso. Fora o mar. Fora o mar, não é isso? É muita riqueza. O Brasil... Rapaz, aqui em Salvador, você chega ali na Barra, os caras pescando. Você chega na Cidade Baixa, o pessoal mariscando. O cara, o moleque, qualquer moleque sai de casa. Dependendo da época do ano, o cara volta com banana, com cajá. Isso é... É a mesma cidade. Tô falando da área urbana, não é isso? Imagina em mata que são de outros lugares, nem se fala. Rapaz, o cara não voltar pra casa de mão vazia. O cara com estilingue aqui no Brasil é muito difícil. O cara não achar um pombo, não achar nada, né? Hein? É. Por quê? Concordo. Rapaz, um país desse que passa fome é muito difícil, né? O cara tem que aprontar muito, né? Mas tem quantos milhões de pessoas com fome? Não sei, tem pessoas com fome. Hoje em dia, com o negócio de loas, com o negócio de ter fome no Brasil, o pessoal com loas, com tudo mais. Eu trabalhei na SINF, PNAD, eu trabalhava no IBGE, eu fazia pesquisa, inclusive, dos mendigos, como é que os mendigos ganhavam. A gente tinha humilhado. Eu chegava lá, anotava, os mendigos ganhavam três, quatro vezes mais do que eu. Os mendigos, rapaz, os caras ganhavam dinheiro com uma zorra, trabalhavam a hora que ele queria. Rapaz, a maioria desses mendigos aí são profissionais, rapaz. Não paga nada. Não paga nada. Paga nada. Paga nada. Paga nada. Os caras com os ferros, mas o braço do cara tá bom há dois anos já, o cara continua com o ferro, usando os guris ali. Rapaz, a maioria desses mendigos aí é... como é que chama? Tá lá, empreendedor. Tinha um mendigo, velho, que era anão lá na graça. O cara mendigava no meu lugar há 20 anos. Eu descobri que o cara tinha três imóveis. Eu achava que era mentira, eu fui lá mesmo, era verdade, porra. Eu era do IBGE, não, mas o senhor tem imóveis? Eu tenho, 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 o cara tinha três imóveis me indicando e não saía da porta do Bradesco ali. Não, não era imóvel fodido da favela, não, era imóvel bom alugado, porra. É foda. Esse cara é um empreendedor, porra. Pesquisa aí na internet, é assim, Fipenad, essas pesquisas de negócio de renda informal. Rapaz, essa galera responde mesmo, porra. Os caras do IBGE, eu já fui do IBGE, chega lá, o cara dá real. Rapaz, na minha época, mendicância e vadiagem era crime, hoje em dia é crime e não é. Aí vale a pena ser vagabão no Brasil. Rapaz, um cara, um cara inteiro, um cara homem, que vem a mendigar, o cara tá quase me roubando. O cara, vem um cara, porra, com uma pedra na mão, me dê dinheiro, eu tô com fome. O que o cara tá dizendo? Ele tá já ameaçando, porra. Em uma sociedade saudável, só quem pode mendigar é criança e velha e aleijado, não é isso? Que o cara não representa ameaça. Uma pessoa, um homem, uma mulher saudável, tem que mendigar? Rapaz, minha mãe já se meteu quase em umas três brigas por causa disso. A mulher, é porque eu quero uma fralda. A minha mãe disse, eu nunca comprei uma fralda descartável, eu lavei a fralda de merda de meus filhos. Você tá dizendo que eu sou pior que você? Você tá dizendo que eu não tenho a dignidade, que eu não tenho a honra que você tem? Eu lavei todas as fraldas descartáveis de meu filho. Isso é um luxo que eu nunca não tive. A mulher achava ruim, ficava gritando e tal. Essas mendigas aí, você tá doido, velho. O quê? É foda, né? O quê? Fralda descartável é o que você engravidou, rapaz. Você tem condição de engravidar? Você não entrega esse filho a alguém aí? E na fila do supermercado? Pois é. Chega com chocolate, Coca-Cola... Você não é homem não, porque você não lava carro lá embaixo? Tem um monte de carro no estacionamento de lá. Se você disser isso pro cara, é uma confusão, não é isso? É. E tu tá fudido. Pois é. Se o cara não podia pegar um balde e lavar os carros ali? É, aí tu é um escroto, racista e etc e tal. Pois é, você é homem ou não é? Por que você não pega um balde aí e vai lavar os carros? Tem água dentro do mercado, que tem banheiro, e tem um monte de carro, não é isso? Você acha que alguém vai reclamar? O cara tá lavando o carro ali com a bucha, o negócio? Pois é. Com um detergente que ele compra ali por dois reais e ele lava uma porrada de carro. Uma porrada de carro. Um balde com água e uma bucha, uma bucha que ele compra de dois reais e o detergente que ele compra de dois reais, não é isso? É. Pois é. Rapaz, por mim, medicância e vadiagem voltava a ser crime. Isso aí é crime. Isso aí é crime. Um cara saudável, uma mulher saudável, abordando pessoas, pedindo dinheiro. Isso aí é algo mais absurdo, velho. Isso é ameaça implícita, né? E pede de uma forma que chega a ser distorção, pô. É isso, a pessoa deve ter que ser presa. Flanelinha, bicho. Flanelinha, meu irmão. Rapaz, flanelinha tem que botar pra lascar. A teoria das janelas quebradas é muito clara. A política de lei e ordem é a política que funciona. A maioria dos vagabundos, ele não começa cometendo crimes grandes. Você acha que Dilma começou sendo Dilma, sendo presidente da república? Não. Ela começou com pichação. Aí vai pra movimento não sei o que lá. Aí casa com o cara que sequestra buzu, ônibus, não é isso? Aí você vai aumentando. Tem uma hora, meu irmão. O cara começa a cometer crimes arrepiando e não dá nada. Ou o cara vai morrer ou ele vira político e acabou. Não tem mais como prender o cara, né? Ou não? É isso que acontece. É que a carne é criminosa. É como uma carne é qualquer. Esses caras têm que ser parados no início. O cara tem que saber que não pode mendigar, que não pode pichar, que ele vai se lascar e acabar com a vida dele, né? Isso é o que funciona. Infelizmente, bom, é isso aí. Agora, pra gente fazer uma política de lei e ordem, é impossível. Você querer criminalizar tudo. Você tem que criminalizar os crimes reais, que não é negócio de ter arma. Que ter arma não prejudica ninguém. E muito menos o cara consumir droga dentro da casa dele, né? É, e hoje tem um monte de coisa criminalizada e na prática... Vem cá, como é que você quer ter liberdade? E se você não quer dar liberdade privada na casa do cara? Como é que você quer que você possa ter uma arma e o cara não vai plantar uma planta de maconha na casa do cara? Hoje em dia tem um negócio de uma... Você já viu como é que faz o negócio da máquina? Tem uma máquina tipo uma estufa e tal, não sai nem fedor daquilo ali, nem nada. Top, rapaz. Esses países da Europa, tudo, a maioria já liberou isso aí. Portugal, Espanha, o cara planta uma na casa dele. Agora é lógico que você vai fazer leis que proíbam dar isso pra criança, que proíbam vender isso e não é isso em qualquer lugar, não é isso? Porque tem vítima. Você dá droga à criança, tem vítima? Tem. Você fumar maconha na porta da escola, tem vítima? Agora fumar maconha dentro da sua casa, não tem vítima nenhuma, né? Tem que concordar com o tio. Muito bom.